Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa informou hoje o adiamento da décima edição do Festival Amazonas de Jazz para o ano que vem. Inicialmente estava marcado para março deste ano. O evento é considerado um dos mais importantes do gênero no Brasil, reconhecido mundialmente por reunir grandes estrelas internacionais do jazz na Amazônia, além de oferecer uma programação acadêmica gratuita que promove uma troca de experiência entre artista e público. Quer saber mais? Clique no link abaixo. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias.